Esse é o modelo da caixa sushi, tá? Como vocês veem aí, eu fiz no tema da sereia, no mesmo tema que eu já trouxe alguns produtos aqui. Bom, pessoal, pra gente poder montar essa caixinha sushi, a gente vai cortar todo o contorno, tirar essas tags, porque essas tags é caso você queira fazer ela 3D, você cola uma aqui na frente. Caso não, você pode usar em tubete ou em qualquer outro tecílio pra personalizar. Então, vamos cortar pra poder dobrar e finalizá-la. Coloquei dois modelos diferentes, dois modelos diferentes de tags, porque aí você pode utilizar essas aqui em tubete, que é linozinha. Essa daqui, se você quiser usar em 3D, você vai cortar ela e colocar aqui na frente, que ela é exatamente o mesmo tamanho. Caso você não queira, você também utiliza ela em pirulito e em qualquer outro, em garrafinha de refrigerante, em qualquer outro produto que você queira personalizar. Assim, se você quiser passar o mesmo, e a outra mulher. Lembrando que se você tiver sugestões de temas, é só colocar aqui nos comentários, que eu posso estar fazendo e trazendo aqui para o canal. E caso você queira fazer esse mesmo modelinho em um outro tema, você mesmo criando a arte, você também pode comprar esse moldezinho todo transparente, já em PNG, por apenas R$5, é só falar comigo no direct ou pegar aqui o link na descrição do vídeo. Lembrando que essa arte aqui está toda prontinha, eu deixo disponível para vocês de forma gratuita, tá? Então, quem quiser fazer festa nesse tema, vai ter aí vários modelos nesse teminha, tudo prontinho, só que sem o nome da criança e a idade, porque aqui quem vai preencher é você. E caso você não saiba colocar o nome da criança, eu também posso fazer esse serviço de tátilando o nome da criança aí por apenas R$5 também, tá? E com o nome da criança já quarta e pronta para impressão, você pode imprimir quantas caixinhas você quiser aí na sua impressora. É uma ótima opção para quem está querendo economizar. Cortei, ela ficou assim, agora eu vou fazer as dobras. Você sai dobrando aqui todas essas partes, vou fazer essas linhas. So, agora eu vou fazer isso. Lembrando que aqui, ó, aqui tem o Instagram, onde você consegue falar comigo, tá? No direct, caso você precise entrar em contato pra colocar o nome ou querer comprar o molde, se não encontrar o link na descrição. Depois que eu dobrei tudo, agora eu vou passar cola nessa abinha aqui pra gente poder colar aqui essa lateral. Coloquei a cola, tá? Em toda a abinha. E... Conecto aqui. Aguardo uns segundinhos pra poder ela colar. Depois que ela cola aqui inicialmente, a gente olha a parte dentro pra poder colar a lateral dela completa, tá? Pra poder pressionar um pouquinho, ó. Pressiona aqui um pouquinho, ó. Pode botar uma tesoura, assim, ó. Ou o dedo. Pra poder ficar com a lateral bem coladinha. Porque isso é o que... A lateral e o fundo é o que vai dar sustentação à caixa pra poder caber mais coisas sem ter perigo de abri-la, certo? Então, ó. Encaixo direitinho aqui, assim, tá? Para que não saia. E agora, colo o fundo, tá certo? O fundo, eu colo sempre um lado no outro. Aqui é um pouquinho de cola, aí um lado em cima do outro. Esse em cima dos dois, certo? Cuidado pra não colocar muita cola. E esse em cima do último. Por quê? Esse último aqui é justamente o que tem os meus dados, né? Então, se você estiver fazendo aí pra trabalhar, isso aqui é uma dica muito boa. Então, você coloca a sua logo aqui e deixa por último, porque aí fica visível pra quem receber a caixinha. Então, agora, com ele assim, eu coloco a mão pra pressionar a parte interna, tá certo? Pra poder fixar a cola também. E aí, ele fica fechadinho assim, dessa forma. E essa parte de cima aqui, geralmente, eu gosto de usar ou fita dupla face, ou colocar outra tag aqui em cima. Que se você quiser, você pode colocar uma tagzinha aqui, redondinha. Usar essa tag mesmo aqui. Você pode colocar aqui um suporte pra poder ela ficar em pé. Não sei se você já viu essa dica, mas eu tenho esse vídeo aqui no canal. É só você clicar aqui no card, tem como fazer tags, entendeu? Aí, você pode pegar essa tag aqui e transformá-la em uma tag 3D aqui alta e colocar ela aqui nessa parte de cima. Geralmente, eu faço um círculo com ela em cima. É mais uma opção, mas você pode colocar só ela assim também. Não tem problema. Sua criatividade é o que vai dizer. Aqui é uma sugestão de como você pode fazer. Eu trago sempre aqui um modelo mais simples. Porque quem quiser adaptar e fazer alguma coisa mais sofisticada, também pode estar fazendo. Então, aqui, se você quiser, só precisa colar aqui. Eu geralmente gosto de colar aqui com fita banana ou com fita dupla face. Até porque, quando a gente faz pra vender, isso aqui vai aberto. Porque a pessoa precisa colocar o bombom. Então, quando o cliente chega em casa, ele vai tirar só a fitinha aqui, que vai estar pregada aqui em cima. Tira a pontinha da fitinha e fecha. Tá? Então, dessa forma, fica melhor. Ó, vou mostrar aqui a vocês. A fita dupla face é essa daqui. Vou tirar aqui um pedacinho. Fita dupla face. Certo? Vou colocar aqui. Ó, nem precisa colocar tão grande. Você pode colocar aqui ou nessa parte aqui de fora. Eu gosto mais de colocar nessa parte aqui de fora. Mas eu tô botando aqui só pra vocês verem. Então, eu puxo aqui, ó. A gente entrega assim ao cliente. Aí, a gente puxa o... Pra poder, depois que recheia, pra poder fechar, a gente puxa a pelezinha e fecha. Aqui ela vai estar mais durinha e aí a gente consegue fechar melhor. Aqui eu vou usar essa tesoura, porque como ela tá vazia, só pra vocês verem aqui, pra poder dar uma pressãozinha aqui nessa parte de baixo e ela grudar. Aqui, ó. Pronto. Agora tá fechada. Certo? Mas ela fecha melhor quando você colocar as coisas dentro, tá? Quando você coloca aqui na pontinha, fica mais fácil de fechar, tá? Só fica menor. E aí, a gente finaliza esse modelo de caixinha. Caixinha que é assim. Caso você queira essa, você corta utilizando a dica das... Você pode cortar essa tegra utilizando a dica do corte, que eu já coloquei aqui também no canal. Eu posso estar marcando aqui no link pra vocês verem. E aí, a gente corta assim, ó. Com uma bordinha, pra dar aquele toquezinho especial. E aqui, ó. Ela já fica com o cortezinho perfeito, certo? Cortezinho perfeito. Aqui ela fica a tag com o cortezinho perfeito. E aí, se você quiser, você pode colocar ela aqui com a fitinha banana, tá vendo? Ela fica uma caixinha 3D. Mas caso você não queira, você pode utilizar essa tagzinha em outra coisa. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!